Boa noite, caros internautas. Estamos aqui em mais uma transmissão do nosso programa de quarta-feira no canal Henrique Cristo na Web. As perguntas de hoje serão referentes ao tema abordado no último sábado. Henrique Cristo falou sobre a morte e hoje repassarei à discípula DI as questões pendentes. Bom, vamos então à primeira pergunta. A DI, Eduardo 2508, questiona, o que ocorre instantes depois da morte? Primeiramente, boa noite a todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, à nossa transmissão de quarta-feira. E respondendo à questão do Eduardo, os primeiros instantes depois da morte, o que acontece, né? Vai depender muito da forma como a pessoa morreu, desencarnou. Por exemplo, se ela já estava agonizando há muito tempo, estava sofrendo muito e ela conseguiu morrer, então é como se ela tivesse, como se fosse um foguete, assim, que se liberta da prisão carnal. Então, esse é um caso, né? A pessoa sai como, o espírito, né? Sai como um foguete, por as palavras do Henrique. Se a pessoa, digamos, morre, né? Desencarna num acidente, né? Que tem uma morte brusca, então o espírito, ele leva um tempo para se adaptar à nova realidade. Que existe aquele corte, né? Que a morte, ela significa apenas o total desligamento do espírito, do corpo físico, né? Então, quando a pessoa morre, o espírito não deixa mais nenhum vestígio, né? Ao contrário de quando nós dormimos, por exemplo, né? Que o espírito também sai do corpo, porém ele permanece ligado ao corpo por um fio invisível, né? Um fio energético que continua dando vida ao corpo, ele continua veiculando as funções vitais, né? Por isso que a gente não morre. Mas então, nesses dois casos, um caso quando a pessoa está agonizando muito, no outro caso quando a pessoa tem uma morte súbita. E também tem o caso de quem tem o sono dos justos, aqueles que têm uma morte serena, tranquila, né? Então, eles serenamente passam de um estado para o outro, né? Do plano físico para o plano espiritual, né? Aí, agora, o que acontece mesmo, né? A gente só vai saber, cada um só vai saber mesmo quando a sua hora chegar. Cada um vai ter a sua experiência pessoal, depende de caso para caso. Porque o nosso corpo, ele é uma prisão carnal. Eu acredito que independente da forma de como cada um vai desencarnar, a sensação é idêntica, né? De quem está se livrando do cárcere, de quem está saindo de uma prisão. É uma liberdade, sensação de liberdade. Aí, claro, dependendo da forma como a pessoa administrou a sua vida aqui na Terra, aí ela vai decidir se ela vai conseguir subir para o Pai Celeste, se ela vai ainda purgar um pouco mais aqui, né? Nas proximidades aqui da Terra. Parece-me que até isso está atrelado ao crédito que a pessoa tem com a lei de Deus, né? Até no momento do passamento. Não só em vida, a pessoa que está obrando para o bem, acaba tendo uma vida mais tranquila, mais em paz, né? Mais feliz, mas também no momento de desencarnar, pelo que você explicou, né? Que o Henrique te instruiu, a pessoa que tem mais dívida, acaba padecendo mais. Interessante. Videoshow pergunta. Depois que a pessoa morre, o anjo da guarda vai para outra pessoa? Bom, já teve alguém que perguntou sobre anjo da guarda, né? Perguntou no sábado, de uma forma um pouco diferente. Gente, essa questão de anjo da guarda, na verdade, ficou uma coisa assim, meio fantasiosa, né? Que acredita-se que cada um tem um anjo da guarda, mas não é assim que funciona. Não existe uma exclusividade de um determinado anjo vai tomar conta de determinada pessoa. E sim que os anjos, de um aspecto geral, de uma forma geral, eles ajudam no nosso caminho, na nossa trajetória, quando nós somos dignos, né? Quando nós vivemos, buscamos viver dentro da lei, quando procuramos fazer o bem, quando buscamos nos coadunar com a lei divina, então o mecanismo da lei, ela propicia que se aproximem de nós essas energias positivas, né? ao qual chamamos anjos, para nos ajudar, para nos inspirar, às vezes para, né? Às vezes dar uma orientação, vai por esse caminho, vai por outro, né? Às vezes vem dar uma ideia, inspirar uma ideia para a gente, às vezes você está fazendo um trabalho, seja um trabalho de engenharia, um trabalho de arte, aí você tem, de repente, aquela inspiração, uma ideia, né? que às vezes pode ser um anjo, um espírito, um espírito de luz, uma energia positiva que vem ali te auxiliar. Mas por que que existe esse auxílio? Porque você estava receptivo, né? Se você está vivendo de uma forma positiva, então naturalmente você vai atrair o que é positivo, entende? Então não existe, assim, anjo da guarda para aquela pessoa, ah, o meu anjo da guarda, o teu anjo da guarda, o anjo da guarda dele ou dela. Não é assim. E sim que eles podem ajudar diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias, né? Aí cabe a cada um de nós buscar viver dentro da lei, né? Fazer o bem, viver honestamente. E naturalmente os anjos vêm ao nosso auxílio. Então, né? Portanto, não existe a transferência de um anjo da guarda, né? De uma pessoa para outra por ocasião do passamento, né? Bom, se Valdeive pergunta, quando desencarnamos, podemos escolher quando e onde vamos reencarnar? Não. Isso não somos nós que escolhemos. Quem vai, ou o que vai determinar, o que vai nos encaminhar para determinadas circunstâncias, para algum local, né? Um ambiente da nossa próxima encarnação é o mecanismo da linha divina. só está na nossa capacidade escolher, só está no nosso alcance escolher através dos nossos atos, através da nossa forma de viver aqui na Terra, na presente encarnação. Aí você vai plantar circunstâncias, você vai plantar sementes positivas que vão melhorar as circunstâncias da próxima encarnação. Porém, não está no nosso alcance escolher. Eu quero, na próxima vida, eu quero nascer na Índia e eu quero ser filho de um artista ou eu quero ser filho de um rei. ou não é assim, né? Só a lei divina que regula tudo isso. Mas, então, o que está ao nosso alcance é fazer o bem e plantar as nossas sementes agora. Porque, de acordo com o que nós plantamos, agora é o que vamos colher amanhã. Né? Muito bem. Eduardo, 2508. Quando sofremos prolongadamente por alguém que morreu, essa pessoa sente nosso sofrimento? Bom, primeiro que, quando a gente sofre muito por alguém que desencarnou, por que que nós sofremos? A gente tem que pensar qual o motivo do nosso sofrimento. Se você sofre por ignorar a lei divina, se você acredita que aquela pessoa, né, quando morreu, acabou tudo e não existe mais, e ela não existe mais, aí você está sofrendo por ignorância, por ignorar que aquela pessoa, apenas o corpo dela morreu, mas ela, a essência dela, o espírito dela, continua vivo para sempre. Então, se você sofre por ignorância, é uma coisa. Agora, você pode sofrer pela falta daquela pessoa, né, mesmo você tendo consciência que a morte não existe, que ela apenas desencarnou, mas então você pode sofrer pela saudade que tem dela, né, por sentir falta dela ali, convivendo no teu ambiente. Então, esse sofrimento, as duas formas de sofrimento, elas acabam interferindo, sim, na trajetória daquele espírito que partiu, né. Então, quanto mais a gente fica, é como se inconscientemente nós estivéssemos invocando aquela pessoa, porque se você fica sofrendo prolongadamente, né, devido ao passamento dessa pessoa, então você está pensando nela. E quando você fica pensando, você está estabelecendo uma telepatia. Você está, de alguma forma, conectando o teu espírito ao espírito dela. Por isso que a gente, né, deve procurar confiar em Deus, confiar na justiça divina e saber que todo esse processo faz parte da vida. Encarar com naturalidade, né, o problema é que durante muitos séculos, a morte, ela foi vista como algo aterrorizante, né, como se fosse o fim de tudo. Então, as pessoas têm muito medo, e o medo gera ignorância, e vice-versa. Então, aí a pessoa fica sofrendo desnecessariamente, devido a ideias equivocadas. Então, o que nós temos que aprender? A ver a morte como algo natural da vida, como um processo que nós estamos passando, mas que depois, aquele espírito, ele vai retornar aqui na Terra, vai reencarnar, e nós também, todos nós passamos por esse processo. Claro, cada um dentro do seu karma. Alguns vêm para evoluir, outros para apagar pecados, e alguns para cumprir uma missão. Por isso que a gente não deve se apegar, o apego é o que gera o sofrimento. Quando a gente se apega muito em alguém, e não coloca Deus em primeiro lugar, aí gera o sofrimento. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, aí o nosso sofrimento, Deus atua com o nosso sofrimento. Então, por isso a gente tem que, aos poucos, se conscientizar dessas sutilezas. Certo. Video show. Quanto tempo o espírito leva para reencarnar? Ah, e também não tem como dizer quanto tempo leva para reencarnar. porque mil anos aqui na Terra não é nem um segundo na eternidade. Porque na eternidade o tempo não conta. No caso do Inri, por exemplo, ele levou dois mil anos, praticamente dois mil anos, para retornar aqui na Terra. Mas lá onde ele estava, foi milésimos, foi milésimos, frações de segundo. Então, é muito relativo. Aí entra também a relatividade. Porque dependendo da circunstância que nós estamos, se nós estamos no plano físico, o tempo conta de acordo com o nosso calendário aqui na Terra. Mas no plano astral, no plano cósmico, o tempo não conta. Por isso que é a eternidade. Lá o tempo não conta. Então, a sua pergunta fica... Uma resposta... Não tem como responder. Eu acho que quem regula também, como você tinha falado anteriormente, numa questão, que quem regula é a lei de Deus, acho que nesse caso também é a lei de Deus. Está regulando todo o universo. Então, o momento certo da pessoa reencarnar está coadunado com o karma, com a lei que rege o universo. A salvação não vem por causa da nossa carne. Ela vem através do espírito. E isso independe da opção sexual de cada um. que, na verdade, o ápice, como o Henri sempre nos ensina, o ápice da evolução espiritual passa necessariamente pelos estertores da carne. Não importa que sejam esses estertores por um aspecto homossexual ou heterossexual, ou seja lá qual for. A questão é que a pessoa precisa passar por esse processo que gera sofrimento, gera dor. E quando ela depois se conscientiza, vai se conscientizando, que você vai se desapegando dos prazeres da carne, começa a vislumbrar os prazeres mais sutis, que estão mais relacionados ao aspecto espiritual, a uma vida mais espiritual. Então, isso independe, tá? Não precisa ficar com o sentimento de culpa ou pensando, ah, porque eu sou gay e eu vou pro inferno ou Deus não vai me aceitar. Entendeu? Não tem nada disso. Faça as tuas orações ao Senhor Deus lá no teu quarto, com a porta fechada. Pede pra ele te inspirar, pra ele te orientar, pra ele guiar o teu caminho, pra que, de repente, você se conscientize de que não é necessário nem sequer nem ser homossexual, nem heterossexual. Que você não precise mais se sujeitar nessas inquietudes da carne. Que existe um prazer, que é o prazer das coisas espirituais, que é um prazer mais sutil, porém que a pessoa alcança depois que ela passou por esses processos que estão concernentes à carne, aos sofrimentos da carne. Então, é isso. E o Inri não discrimina ninguém, não importa a nacionalidade, a cor, a origem, a posição social, o Inri não discrimina ninguém. Porque ele vê o espírito das pessoas. E, às vezes, um homossexual tem uma índole muito melhor do que um heterossexual, que, de repente, se diz até religioso, entre aspas, e fica estuprando crianças, etc, fazendo coisas horríveis, né? É, porque os homossexuais, eles são muito discriminados. Então, por eles serem muito discriminados, aí eles têm um freio também para discriminar os outros. Eles sabem quanto que é desagradável ser julgado, ser incompreendido pelos seus semelhantes. mas existem homossexuais homossexuais que estão muito mais próximos a Deus do que muitos machões, né? Que odeiam, que agridem, que praticam violência, né? E, muitas vezes, se rotulando os cérebros de Deus. Então, há que se meditar sobre isso, né? Eduardo, 2.508. Queria saber se é possível morrer e voltar à vida, conforme alguns relatos, experiências de quase-morte, ou seja, os equipamentos diagnosticarem a morte e o cidadão voltar à vida. Pode ocorrer nos casos de catalepsia, quando a pessoa, ela é diagnosticada, como se ela tivesse morrido, mas ela retorna à carne, né? Porque ainda existe alguma coisa que não se desvinculou totalmente do corpo dela. Esses tempos, faz o quê? Acho que uma semana ou duas, saiu na internet uma reportagem de uma pessoa lá na África que ela já estava no necrotério, já estava lá numa espécie de uma gaveta, estava fechado, e, de repente, uma pessoa de idade, né? Então, ele foi considerado morto. E, de repente, lá, tinha algumas pessoas lá no local e começaram a ouvir alguém se debatendo, falando, e ficaram até com medo, né? De ver, ah, né? O que será isso? E constataram que tinha alguém gritando lá dentro daquela tumba ali, né? E aí foram até se precaver, assim, com armas, com munição e tal, para abrir aquele compartimento e viram que tinha uma pessoa viva ali dentro. As pessoas têm tanto medo da morte que, imagina, podia sair o quê ali de dentro, né? Só podia ter uma pessoa ali. E o homem estava vivo, ele foi diagnosticado como se tivesse morrido, mas ele estava vivo. Faz pouco tempo agora, lá na África, que aconteceu isso. então, para ver, né? Como, às vezes, pode acontecer de alguém ser considerado morto, mas a pessoa ainda está viva. Bom, daí, nesse caso, acho que a pessoa tinha, né, mais um bom bocado de dívidas para se acertar com a lei antes de poder abandonar aquele corpo, né? Por isso que daí ela acaba retornando e passando por toda essa agonia. H.M. Carneiro 2 Na Bíblia fala que qualquer pessoa que morre entra num sono eterno não tendo consciência de nada. Somente será ressuscitado quando for julgado na volta de Jesus. Inri, então, não concorda com isso? É claro que não. porque a gente desencarna, a gente morre, mas depois nós reencarnamos. Essa ideia do juízo final, né, de que no dia do juízo todos os mortos saíam dos túmulos para serem julgados de acordo com as suas obras. Imagine só, se fosse, vamos pensar considerando que fosse verdade isso, que haveria o dia, o grande dia do juízo final e que alguns seriam condenados eternamente pelos seus pecados e alguns seriam agraciados com a salvação eterna. Não seria uma coisa assim, muito assim, arbitrária? Poxa, então quer dizer que não existe a chance do arrependimento, não existe a chance da regeneração, entendeu? Como é que fica isso? Então, às vezes, seriam aqueles que, às vezes, tiveram oportunidade de, né, se, digamos, que houvesse apenas uma única existência aqui na Terra. Então, como é que fica todo esse leque variável no qual as pessoas nascem? Que alguns nascem em um ambiente próspero, com pessoas do bem, com pessoas mais espiritualizadas, ao passo que outras, às vezes, são, né, obrigadas, às vezes, a conviver num ambiente mais bruto, né, com pessoas mais insensíveis. Então, como é que fica essas oportunidades? se a lei de Deus é justa, então, não seria correto que todos tivessem as mesmas oportunidades? Até para cada um, né, poder revelar, daí sim, tendo as mesmas oportunidades, aí sim, poderia haver um julgamento justo, né? Então, houve um equívoco, né, nas ideias, desde que a reencarnação foi suprimida da doutrina do catolicismo, né, do cristianismo, que começou, assim, a haver uma certa, a... um certo terrorismo, né, na cabeça das pessoas, com essa questão da morte. Ou seja, se você não segue os preceitos da igreja, se você não faz o que o Papa manda, se você não dança conforme a nossa música, você vai para o inferno. Será que é por aí mesmo? Ou será que nós, né, devemos evoluir e devemos aprender, né, através das nossas progressivas existências aqui na Terra? Então, será que não é uma coisa, não é um mecanismo muito mais coerente, justo, né, que nós possamos aprender com os nossos erros? Será que, se a gente errou uma vez, errou numa vida, então você vai ser condenado eternamente por isso? Então, onde que fica a regeneração? Onde que fica a evolução? Onde que fica a perfeição da lei de Deus? Há que se meditar sobre isso, né? Então, isso de que desencarnou, morreu, acabou, isso não existe. e o juízo divino, ele acontece, está sempre acontecendo no tribunal da nossa consciência. Para isso que o Inri voltou aqui na Terra para nos explicar, nos esclarecer de que forma aqui acontece o juízo divino. É no tribunal da nossa consciência. Então, a nossa consciência tem ali um juiz sempre de plantão e ele te acusa quando você comete algo que vai contra a lei divina, ele te acusa. Ó, isso não estava certo. E, da mesma forma, também ele vai te beneficiar com a bênção, né? Para que você, quando você pratica o bem, então, esse mesmo mecanismo que está no tribunal da nossa consciência, ele vai nos tornar receptivos às bênçãos divinas, de acordo com as nossas boas obras. Então, é dessa forma que funciona o juízo. Aí, eu só quero esclarecer aos que ainda não leram o livro Despertador Primeira Parte, que neste livro aqui contém o extrato dos anais da história, onde está explicando justamente como e por que foi suprimida a reencarnação da doutrina cristã? Quando? Foi toda a parte histórica, né? Sobre essa questão. Daniel Moller, ele faz duas perguntas. Quando o espírito desencarna, ele recupera a memória de outras vidas? E isso acontece de imediato? quando o espírito desencarna, o que permanece, as memórias que permanecem são aquelas as quais nós chamamos aqui na Terra de registros akáshicos, que são aqueles momentos mais marcantes da nossa existência, que ficam impregnados no nosso espírito. corpo físico, então são essas memórias que permanecem, porque a memória também está atrelada ao nosso psiquismo, ao nosso cérebro, que é o cérebro que processa as nossas memórias. Então, quando nós estamos desvinculados do corpo físico, daí é diferente, não funciona assim como agora, por exemplo. você pode, nesse momento, ter uma lembrança do acontecimento da tua infância, um acontecimento às vezes até recente, e quando nós estamos só no espírito, funciona de uma forma diferente. Então, ficam aquelas memórias impregnadas no espírito que você vai carregar aquilo vida após vida, que são os registros akáshicos, mas que o Inri explica que essas memórias ficam registradas no cosmos, que tudo que nós fazemos aqui é projetado para o cosmos. Os nossos pedidos até projetados para o cosmos, as nossas emanações positivas ou negativas, fica tudo registrado no cosmos. e o espírito, então, ele carrega essas memórias, mas não é igual à nossa memória física. Claro que só quando nós estivermos desencarnados é que saberemos de que forma que isso acontece. Então, por isso que o importante é a gente procurar sempre viver em harmonia com a lei, que assim a gente não tem por que se preocupar nem com o passado nem com o futuro. A gente tem que viver plenamente o presente. Eu, pelo menos, acredito eu que a eternidade é um eterno presente, é um aqui e agora. A gente tem que viver aqui e agora intensamente, procurar fazer tudo bem feito para não como se diz, para não deixar rabo. aí a gente pode descansar quando chegar a nossa hora de desencarnar, a gente descansa em paz, tranquilo, com a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte e não deixamos nenhum rabo para trás, entendeu? Bom, gente, então vamos agora a um breve intervalo e já retornaremos. Retornando, então, gente, apenas para relembrar, não percam o Henrique Cristo sábado, às 21 horas, aliás, todo sábado, às 21 horas, ele está respondendo perguntas aqui neste canal Henrique Cristo na web e no próximo sábado o tema a ser abordado será o humor. Se quiserem, já podem até ir elaborando por enquanto na mente de vocês perguntas para fazerem aí no chat no próximo sábado às 21 horas. E se por um acaso você quiser estar por dentro de todas as novidades de Henrique e da Soste esteja à vontade para participar do Twitter de Henrique Cristo. As contas oficiais são duas, underline Henrique Cristo e Henrique Rei dos Reis. Ah, e o Facebook oficial de Henrique Cristo é henrique.cristo, certo? henrique.cristo, certo? Bom, então, eu vou fazer agora a segunda pergunta do Daniel Moller. Como o Henrique vai desencarnar e voltar para o pai? Bom, o Henrique vai dormir o sono dos justos. Ele vai descansar, repousar tranquilamente, serenamente. Há dois mil anos ele teve que passar pelo processo da crucificação porque era necessário que ele resgatasse o débito carmático e resgatasse os pecados da humanidade naquele momento. Mas agora, como ele já voltou como juiz ilibado, já sem nenhum débito com a lei divina, então ele vai ter um passamento tranquilo, como ele sempre diz, dormir o sono dos justos. Será bem sereno, sem sofrimento, sem agonia, bem tranquilo. como aliás... Ah, ele já vai estar com os cabelos, desculpa, estará com os cabelos brancos, com a barba branca, ele vai estar bem velhinho, com bastante idade. Dessa vez, ele vai estar bem há dois mil anos só, 33 anos que ele viveu. Agora ele vai, pode ser que passe dos 100 anos. Inclusive, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, se não me engano, sobre o que ele estaria com os cabelos e a barba totalmente branco no dia de glória do Senhor Deus. Eduardo, 2508. Gostaria de saber se nossa vida tem um tempo certo ou pode ser abreviada por Deus a qualquer momento? Pode, pode ser abreviada por Deus a qualquer momento, porque todos nós, o nosso espírito, ele é uma partícula do grande espírito do Senhor Deus. e se por algum motivo chega um momento em que ele recolhe aquela energia que faz parte dele, então, aquela pessoa desencarna, pode desencarnar de repente. Eu já ouvi casos, até, houve casos até na minha família biológica mesmo, uma pessoa que estava dirigindo e de repente ela morreu do nada. Então, de repente, a pessoa pode partir, assim, agora se é por débito com a lei ou não, isso a gente já não tem como saber, mas pode acontecer, sim. Inclusive, Adey, por você acabar de contar esse fato, eu me lembrei da história de uma francesa que ficou contra o INRI, num determinado momento, ela disse, assim, que não queria que mais nenhum alimento passasse pela garganta dela se o INRI fosse Cristo. E ela desencarnou naquele momento e a autópsia revelou que, de fato, a comida havia parado na garganta e ela não conseguiu engolir mais nada porque ela falou que se o INRI fosse Cristo ela não queria engolir mais nada. Como ele é, ninguém é obrigado a crer. Então, realmente, por você... É chocante. É chocante para você ver como a pessoa vem com um período determinado para desencarnar uma data, mas ela pode, através do livre-arbítrio, fazendo mau uso, acabar antecipando, então... É como se diz, a língua chicota do corpo, né? Tem que cuidar muito com o que fala, principalmente se tratando do INRI Cristo. É, porque ele veio como juiz aqui na Terra, então a própria presença dele já acaba fazendo essa separação do joio do trigo, das cabras, das ovelhas, que ele já disse há dois mil anos. Videoshow. É verdade que uma pessoa que foi muito mal e traidora, como Judas, reencarnará como um animal? mal? Não necessariamente. Porque, no caso do Judas, ele estava sendo usado, ele foi um instrumento para se cumprir, né, aquela etapa, era necessário que tudo aquilo acontecesse. E não que ele fosse mal, não que ele fosse, ele apenas no momento de fraqueza, ele estava já com o germe da dúvida e a dúvida o enfraqueceu, né, porque ele pensava se ele é o Cristo, se ele é o Filho de Deus, nada vai acontecer para ele, mesmo que eu o delate, né, porque ele tinha dúvidas quanto à identidade do Henri, ele não tinha certeza, ele não sabia que ele era o Cristo, né, que ele era o Messias que eles estavam esperando. Então, aquela dúvida o enfraqueceu. Foi o demônio, né, o espírito das trevas que se utilizou, se beneficiou da dúvida para enfraquecê-lo ainda mais. E ele pensou, então, se ele é o Filho de Deus, nada vai acontecê-lo. Agora, se ele não é, então, terei livrado o mundo de mais um impostor. Por isso que ele delatou o Cristo de que ele estava e o que causou, né, que encontraram ele e foi preso até que foi levado à crucificação. então, no caso, existem espíritos que, mesmo praticando o mal, eles não vão necessariamente reencarnar num corpo de um animal na sua próxima encarnação. Pode acontecer, por exemplo, esses que reencarnam precocemente com a indumentária carnal humana, né, que ainda não passaram, né, por todo o processo de evolução, então, tem essa reencarnação precoce, aí pode acontecer que numa próxima vida, eles voltem a assumir um corpo de animal, porque eles ainda não evoluíram. um espírito que já passou pelas suas etapas evolutivas, né, que já teve várias encarnações no corpo humano, então, muito, mas muito dificilmente pode acontecer ele reencarnar num animal. Agora, esses que maltratam muitos animais, né, que mesmo, digamos, que já são evoluídos até a condição humana, que podem já ter tido várias encarnações humanas, mas que numa determinada vida maltratam muitos animais, né, cometem muitas atrocidades, aí eles correm um sério, grave perigo de na próxima encarnação voltar sim como um animal e regredir, né, na evolução. Aí também vai depender de cada caso ao caso, né, mas no geral, falando no aspecto geral, não é o que acontece, né, de praxe, entendeu? E aí dependendo do animal, às vezes, se ele for bem tratado, ele sofre menos do que um castigo que acontece com o ser humano, como, por exemplo, o caso de um cidadão que até o Inri conheceu no passado, que chutava sapos e depois sofreu um acidente e perdeu uma perna e ficou vários anos ainda antes de desencarnar andando de moleta. Então, acho que isso é muito pior, né, do que a pessoa reencarnar como um animal que não tem consciência, né, do que ele foi numa vida anterior e às vezes ele pode ser até muito bem tratado como um animal que é. Agora, uma pergunta muito interessante de Lasegadas. O que acontece com a alma do suicida? Bom, primeiro que o suicídio ele não é nem nunca será a solução para os problemas. Os problemas existem para serem resolvidos, né, para isso que existe a arte de sobrepujar os obstáculos. Então, não é porque uma dificuldade, uma vicissitude às vezes, né, vem e nos causa sofrimento que nós tenhamos que apelar para o passamento precoce. Então, o suicídio ele jamais será a solução para nenhum problema. E a pessoa que comete o suicídio, ela vai aumentar ainda mais o seu karma e, né, de acordo com o que o Inri nos ensina, com a revelação que ele teve do pai, ele diz que a pessoa que comete o suicídio, ela tem que ficar revivendo aquela agonia que ela estava sofrendo, né, aquela angústia que ela estava no momento que a levou a cometer o suicídio. Então, ela tem que ficar revivendo aquilo ali até o momento em que ocorreria a morte naturalmente, né, o que a morte seria daí propiciada pelo mecanismo da lei divina. E, também, a pessoa que comete o suicídio, além de ela ter que reviver essa agonia, né, durante esse intervalo, ela vai reencarnar nas mesmas condições ou piores ainda do que aquelas em que ela se encontrava na sua precedente encarnação. Então, pense muito antes de apelar para o suicídio. É claro que, hoje em dia, né, existem, às vezes, países que a vida, às vezes, está aparentemente muito boa, às vezes, que está até, né, assim, com relativo conforto, uma relativa segurança, e existem índices elevados de suicídio. É claro, também, que, às vezes, essa pessoa, ela pode cometer esse ato extremo porque ela desconhece a lei divina, ela desconhece Deus, ela não tem um propósito maior para viver, não tem um ideal, entendeu? Às vezes, até a falta de sofrimento, elas também podem, podem levá-la, né, falta de sentido na sua vida, entendeu? A vida vazia, né, que ela não tem, não tem sentido, não tem porquê que faça ela sentir gosto pela vida. Aí, ela comete o ato extremo. A origem, né, da maior parte dos males que nos afligem é a ignorância da lei divina, né, que quando a gente conhece a lei divina e conhece Deus, e sabe, tem certeza que Ele existe, então a vida começa a ter uma outra dimensão, né, a gente começa a ver a vida sob um outro ângulo. Aí, então, por isso que, né, a gente tem que pensar muito antes de cometer certos atos, né. Vindo a propósito sobre esse assunto do suicídio, aqui no livro Despertador, primeira parte, tem a explicação diretamente de Ingrid Cristo sobre essa questão. Última pergunta do programa, Emerson Erick, na última encarnação de Ingrid, ele fez sinais e prodígios, e isso marcou a história tanto que já se passou mais de dois mil anos e não foi esquecido. Nessa encarnação, o que o Ingrid fez? O que o Ingrid ainda vai fazer aqui na Terra, ele ainda não concluiu, ele ainda está cumprindo a missão dele nessa encarnação, e as gerações vindouras é que ficarão marcadas por aquilo que ele ainda está fazendo agora. Há dois mil anos, enquanto ele estava em vida, para aquelas pessoas que estavam com ele, que o circundavam, a maioria olhava para ele como um profeta, né, alguns, através dos milagres que Deus operou através das mãos dele, chegaram a reconhecê-lo, mas não foi por isso que ele ficou conhecido. Ele disse, né, que o evangelho dele seria pregado no mundo todo e foi a pessoa dele, a missão dele que marcou a história da humanidade. E agora, também, ele vai deixar suas marcas na nossa história, mas não é através de milagres ou de sinais, até porque, hoje em dia, existem tantos impostores que se autonomearam pastores, existem tantos prodígios, o Inri não está competindo com nenhum deles. Como ele já disse, há dois mil anos que viriam muitos falsos cristos e falsos profetas, farão prodígios e enganarão a muitos, até os eleitos se possível fosse. Então, o Inri não tem necessidade de operar milagres ou prodígios para provar a identidade dele. Deus já fez, sim, muitos milagres através das suas mãos, na presente encarnação, mas o Inri jamais vai usar isso para provar qualquer coisa. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, o verão e o reconhecerão. Porque ele está aqui pela sua missão, pelos seus filhos, que o reconhecerão independente de qualquer sinal externo. e as obras que ele vai deixar aqui na Terra, ele vai deixar coisas tão fortes, tão marcantes, até mesmo a trajetória dele de vida, todas as etapas que ele passou na juventude, até a revelação. Então, tudo isso vai ficar muito marcado. A história dele, por si só, já é uma história muito chocante. E ele veio aqui para a grande missão que é libertar as consciências, despertar as consciências adormecidas, que a maioria dos seres humanos e a humanidade estão dormindo, são mortos vivos, apenas estão andando, mas elas não têm consciência da lei divina, não têm consciência do porquê das suas vidas, o que estão fazendo aqui na Terra. Então, ele veio para despertar as pessoas, para a realidade das coisas de Deus. então, isso sim que será algo muito significativo que vai deixar marca na história da humanidade, que ele veio para acordar as pessoas, para deixar as pessoas mais vivas. Então, aí, as futuras gerações é que poderão olhar para trás e elas irão constatar o quanto que o INRI mudou o nosso cenário, da nossa história, da história da humanidade. Então, quem viver, verá. Inclusive, não só no futuro as pessoas irão desfrutar, digamos assim, dessa liberdade consciencial que a DI falou, mas, no presente momento, já há diversas pessoas que telefonam para nós e agradecem que depois que começaram a ler o livro Despertador ou as informações no site, conhecer, enfim, a doutrina do INRI e colocar em prática, começaram uma nova vida, tiveram mais ânimo, mais alegria, mais paz em suas vidas, enfim. Então, no presente é possível a pessoa já ter brilhantes resultados. E como ela falou, né, dos milagres que Deus realizou através das mãos do INRI, tem quem quiser ver alguma coisa, digamos, um breve resumo, tem o livro Despertador Segunda Parte, que contém mais de 100 ilustrações, fotos e jornais, inclusive flagrante de paralíticos dando os primeiros passos na França, onde foi o local que Deus, através das mãos do INRI, fez mais milagres. Bom, gente, estamos então encerrando o nosso programa por hoje. não deixem de acessar o site oficial de INRI CRISTO, www.inricristo.org.br e, com certeza, não percam o programa de sábado, às 21 horas, quando o INRI estará falando, respondendo perguntas dos internautas no chat sobre o tema o humor. e, justamente, ao abordar o tema o humor, o INRI vai esclarecer por que ele aceita participar de programas de humor. Muitos internautas nos enviam perguntas até por e-mail. Eles querem saber por que o INRI aceita participar de programas de humor. É importante saber o porquê do INRI, as razões dele. Então, por isso, ele quer deixar bem esclarecido essa questão. E aproveito também para agradecer a todos vocês que estão sempre nos acompanhando. É sempre um prazer imenso estar com vocês aqui e sejam sempre muito bem-vindos a nos acompanhar aqui no nosso canal INRI CRIÇO NA WEB. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Boa noite, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!